E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do início Testando, conferindo o jogo Jack X Combat Racing Vamos lá, jogo que foi adicionado recentemente aí aos clássicos da Playstation Plus Deluxe Bora! Esse aqui, aliás, todos esses jogos que eu faço, vídeo e tal, a maioria eu nunca joguei Ó, mais um clássico do Playstation 2 Eu tô falando, tô falando Vai entrando devagarzinho os jogos do Playstation 2 aqui no serviço da Plus E isso vai enriquecendo o serviço da Plus, mano Se os caras trazer pelo menos, sei lá, mano, 30% dos jogos do Playstation 2 aqui pra Plus Pra você poder jogar, cara, isso aqui vai ficar... já tá ficando top, mano Vai ficando... precisa... precisa de nomes de peso aí Caramba, esse vídeo me faz lembrar de Need for Speed, Underground, mano Me faz lembrar de Underground, velho Tela cheia Vamos ver como o jogo se comporta, né Naughty Dog? Cara, eu não sabia disso, velho Mesmo a produtora de Uncharted, mano Puta, que legal, cara Eu não sabia, velho Vamos ver como o Atlante Então nós tam. Soh tam fomos. Wes pitilando-tugando Com os corredores que eu vi Cariçadas em que já visi Razor-sharp chrome Gleaming no escuro Weapons bristling Under rumblings hoods Oh, na Criar City Welcoming Comitê Have a drink, amigo Sim, bem, quem eles eram, eles falaram com os jogadores erros errados. Jack e eu são mundo famosos! E nós somos conectados também! Nós foram, obrigado, convidados para a cidade de Crasse para a leitura de um will. Um cara de rosto chamado Crew. A grande futebol? Sim, grande é certo! Nós éramos Crew's muscle na cidade de Haven, mas o tubo de butter derrubou. De qualquer forma, onde eu estava? Oh, sim! Pelo menos, os jogadores se tornam. O cheiro de medo se caia no ar. E o cheiro de algo mais também. Eu disse ao Jack, que é o saco? Mano, eu gosto desses jogos de combate veicular, tá ligado? Sim, bem, bem. Parece que essa cidade é extremamente perigosa. Talvez nós devemos ter um bom empurrimento para o Crackdown. Sim, bem... Esse lugar não nos assura. Numa gangueira vai nos derrubar e correr. Parece que eles tínhamos mortos para a direita. Como você morreu? De todos nós, Uncharted. Ahn... Aquele Crash Crash danta, né... Aquele Crash danta, né... É uma bunch probability de ter que se tornam... Numa gangueira vai nos ber decida. Não precisa ver nenhum jogo daquele, cara. Conta o dinheiro novo, cara. Tem até a trilogia remasterizada, cara. Ahn... 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 A BIDADE É OUCHE 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 Jack was barely able to handle himself, but with my help we took them all out! Until only one was left! Really? You know, people in this town have a way of getting in over their heads. Over their heads? Like at the bottom of the ocean. Easy boys. Calma, meu... Calma, meninos. Galera, importantíssimo. Chegou no vídeo? Já clica no like. Assista o vídeo até o final. Importante para o engajamento do canal, tá? Duas coisas importantíssimas que ajudam o canal hoje. Likes, porque a plataforma vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar para outros canais. E o tempo que você assiste o vídeo. Assista, tenta assistir o vídeo até o final, curta... Beleza? Você vai ajudar bastante aí. O canal, quem curte o canal, quem tá me apoiando desde o início, isso é muito importante pra gente poder continuar aí com a criação de conteúdo gamer no YouTube, tá bom? Jackass. Jackass, será que a gente pode falar assim, ou Jackass Combat Racing? Acho que o certo é assim, né? Vamos lá. Cara, é incrível como os jogos do PlayStation 2 têm uma qualidade muito boa, né, cara? Vamos criar um novo perfil. Então, eu tava falando sobre jogos do PlayStation 2 entrarem no serviço de clássicos da PlayStation Plus Deluxe na aba de clássicos, né? Cara, se entrar nos nomes pesados, né, mano? Pesados, tipo Killzone. Mano, imagina o Black. O Black não entra porque o Black tá na Game Pass, né, mano? Tem uma... Tem um acordo aí, né? Tem um acordo aí de empresas, né, mano? Por isso que não tem o Black aqui. O Black, ele foi clássico do PlayStation 2, né? Vamos ver aqui as opções. Ó, tem opção de gráfico, velho. Aí sim, mano. Tá vendo? Aqui já tinha a tela, o Alt Screen, né? Que é 16.9 HD. Contraste. Cara, muito bom, mano. Vou trocar um pouco mais de brilho. Por causa da... Da captura, tá? Opção do jogo. Olha, tem português! Português de Portugal, né? Caramba, idioma em português de Portugal. Ah, tá. O idioma de áudio não tem, né, português de Portugal. Agora não entendi idioma. Ah, não entendi. Opções do jogo. Caramba, que legal, velho. O jogo já é traduzido. Eu lembro que nessa época aí, a Naughty Dog foi uma das primeiras empresas a começar a traduzir para o português. Pelo menos de Portugal, né? Aventura, exibição. Vamos colocar uma exibição que deve ser tipo um single player, né? Aqui a gente põe a corrida. Vamos ver o condutor. Vamos ver qual que tem para a gente poder escolher. Ah, não. Eu nem mexi, cara. Acabei entrando direto. De voltas. Aqui ainda, o acelerador ainda é no X, né? Isso vem do PlayStation 1, mano. Ah, turbo, nitro, né? Porra, da hora, mano. Eita, lasqueira. Coloca o freio aqui. Aí, é PT, meu querido. Aí, é PT, meu querido. Wham-bam, baby. Quero saber qual que é o botão de freio. Ah, aqui tem a câmera. Nossa, é o... É o círculo, velho. Ó, para dar os drift. Eu não espelho. Não espelho. Cara, tem uma gameplay bem bacana. Gostoso de jogar. Você está sentindo isso? Ali no lado direito tem aquela barrinha azul que é a barrinha... Ah, mano. Caramba, velho. Que é a barrinha do nitro, né? É, eu só trocaria aqui os botões de acelerar e frear. Outra esquerda, olha bem. Outra esquerda, olha bem. Caralho, passei no meio do bagulho. Ah, foda-se, Mario. Tá, outra coisa que eu tô sentindo falta aqui, e que não... Ah, tem sim, tem sim. É eu que não tinha visto, é o mini-mapo ali, no lado... É porque tá no lado esquerdo superior, tá? Não! Não! Cara, você tá acostumado a jogar jogos de corrida no Zatilho? Isso até é estranho, né? Record, ganho! Não de novo! Vamos para o menu. Bom. Vou colocar outra tela. Vou colocar aqui, corrida turbo. Quem é corrida turbo? Ali gelado? Pista dos esgotos. Cidade espargos. Bora. Vou trocar aqui o personagem. Colocar esse torne. Ah, tem como trocar... A... A cor do carro, né? O que é avançado? Bora. Os racers estão prontos para jogar! Cara, o que eu tô vendo aqui é uma qualidade muito legal pra um jogo de... De Playstation 2. Será que além de... É, eles colocarem os jogos de Playstation 2 pra rodar no Playstation 5, eles melhoram ainda o gráfico em alguma coisa, mano? Mano, muito bacana, velho. Um jogo dezzoado como é conhecido. Hey! Dos capricardos para estarannyilmente deixado! Certo! Certo! Ah, não peguei, mano. Oi, mano. Ave, mano. Ah, por baixo. Eu pensando que era um caminho, mano. Um corta-caminha, alguma coisa assim, velho. Ali é caixão, meu Deus. Ah, tirei prata. É, eu acho que esse jogo não tem troféu, tá? Deixa eu dar uma confirmada aqui pra vocês. Tem troféu, sim. Cara, outra coisa bem bacana, mano. O jogo... Os jogos do Playstation 2, eles vêm pra rodar no Playstation 5 e vêm com troféu, mano. Que da hora. Vence uma corrida no modo aventura. Ah, tá. Vamos lá. Vamos pegar esse troféuzinho já. Repare. Derrape por 600 metros. Vamos já... Vamos já jogar aqui o modo aventura agora. Ah, tem que vencer a corrida, né? Não é mesmo. Calma. Mano, que legal. Modo aventura seria... Tipo, tipo, modo história, né? Crew's daughter, Rain. Crew had a daughter? Crew? Reproduced? Can you imagine what that cup of jelly must look like? Thank you for coming to Crass City. It looks like some didn't make it. Ah, well. I'm Rain. Before Father died, his wishes were simple. To have his will played for his closest associates. And for us to drink to his passing. This special vintage he kept for the very occasion. To toast his death. Here's to old friends and to father's untimely death. Legal, legendado em português, né? Oh, bacana. So, without further delay, his message to us. Hello, nearly friends. And mostly enemies. If you're listening to this message, then I must be dead. Oh, well. As you all know, I loved racing almost as much as I loved weapons. Alas, I never fulfilled my living dream of winning the biggest race. Oh, the Crass City Grand Championship. But even in death, I will field the greatest racing team ever assembled. And win the biggest race on the planet. You are the best of the best. And you will race for me. Never! Forget it! I expect you're all riled up by now. So let me tell you why you will race. And you will win. If all wins is planned, you just give a touching toast in my honor. Sorry to say, but I put poison in that special vintage. Quite unsporty of me, really. Father! This is where Rain probably gets upset. Sorry, dear. It's a slow-acting poison, or you'd already be dead. You have just enough time to finish this year's racing season. If you race for me and win, my associates will provide you each with an antidote to the poison. Simple, eh? What the hell did you do to us? Please! I didn't know. I drank it, too. Father never did play favorites. Yeah? Well, your father's crazy. We're all crazy for coming here! I think she's telling the truth. Well, it's been one minute. So I figure by now, you're all arguing about how to get out of this mess. Why do I just trust no one? Win the race and save yourselves. Jack, next time you invite me to one of your little parties... Don't! We can do this. We can race. And we can beat Crew at his own game. Father bought us the best mogul racing garage money can buy. And each of you has a racing car waiting. We're in this together. So let's get to it. It's been a while since you've raced, Jack. So let's take your vehicle out on the track and I'll go over the basics. Hit the gas, Jack. Brakes are there when you feel the urge. But knowing you, they won't be the first thing on your mind. Hit the brake, Jack. Hold down the brake will stop your racer and put it into reverse. Hit reverse, Jack. Good! Feel the controls? Your racer has great response steering. And trust me, you'll need it for some of the more challenging courses. Green Eco powers your vehicle's damage control. When you pick up Green Eco, you repair damage on your vehicle. Not bad. You've finished your first training. Get ready for the next round. It feels nice to be back in the saddle, huh, Jack? Okay. Take the vehicle out for a spin and let's see what you've got. Pick up some Blue Eco. Watch your turbo meter for how much juice you've got in the tank. And use it when you really want to burn up the track. Your meter says you've got turbo power. Use it, Jack. And drop the hammer. Oh, yeah! Now that's speed. Trust me. You'll need it. You need it! You need it! It's my pm. Calm down. You need it. They're all fine. You're pretty good. You need it. More than yeah. You're far from me, man. Isso foi ótimo. Agora você tem aprendizado a turbos. Vamos continuar com a próxima round de treinamento. Você pode usar o E-brake para entrar em um pós-slide no turno. Você precisa usar pós-slides para entrar em torno agressivo. Provavelmente entrar em um pós-slide, Jack. Agora, guarda o pós-slide, turn, e guarda. Não muito, tenta novamente. Pós-slide e o tempo de guarda, adiciona à sua turbomitação. Tenta novamente, Jack. Pós-slide, ótimo. Você pode pegar um 180 turno por segurar o emergente. Pós-slide e dê-a-try. Pronto, tenta novamente. Joginho com todos. Tenta novamente, se você quiser. Você pode pegar um de 40. De vez em que você quiser se for lá. Você pode pegar todos os 800 n. A graça e essa fila. Se você irá fixa com isso, você vai conseguir um deitamento. Você pode pegar um deitamento. Parece muito bom! Se você quiser acertar um pouco de ar, use a moto de piscina. Os piscinais te dão um pouco de boost do fundo quando precisar e vai maximizar o seu tempo de guarda. Prova de piscina, Jack! Se você quiser acertar um pouco de ar, use a moto de piscina. Piscinais te dão um pouco de boost do fundo quando precisar, e vai maximizar o tempo de guarda. Prova de piscina, Jack! Ok! 3, 2, 1! 2, 1! 3, 2, 1! Puxando eco vai apoiar a sua moto e vai dar muitas opções enquanto você vai rascar. Prova de pegar um pouco de yellow eco. Quando você pegar, o eco vai ser processado e uma arma de energia de energia vai aparecer online. Um ícone vai aparecer dizendo que você tem arma! Esse ícone significa que você tem uma missão! Há diferentes armas que o Ico Yellow vai te dar, e os ícones te dizem o que você está disponível atualmente. Cada arma é única, e cada tem avanças estratégicas em diferentes situações. Você vai ter que experimentar com cada tipo para encontrar o seu favorito. Você também tem um Ecometer. Você pode empoderar isso usando suas armas. O mais que você usa, o mais alto o meter vai. O mais alto o Ico Yellow vai ter, o mais alto o Ico Yellow vai ter. O mais alto o Ico Yellow vai ter. O Ico Yellow vai ter o Ico Yellow. O Ico Yellow faz suas armas mais poderosas até que você caça. A CIDADE NO BRASIL Agora que você conhece o Yellow Eco, vamos continuar! Ok, vamos tentar algo novo. O Red Eco é para as armas rear. Tente pegar o Red Eco. O Icon diz que você agora tem um Red Eco Mine. Você pode ativar um Red Powered Weapon com seu próprio botão especial. Lembre-se, este botão só vai descargar Red Weapons, e eles vão para trás. Tente descarar um Mine, Jack. Bom trabalho! Isso vai dar alguém uma cabeça. Tente descargar. Oh, não! Algumas de Miso estão estando na carreira. Veja! Ele lançou uma missão. Deixar um Mineiro. Deixar um Mineiro. Deixar um Mineiro. Deixar um Mineiro. Ah, entendi, mano. Isso aqui é para inibir o ataque do cara, ó. É como se fosse aquele foguete que solta em caça para... É... Para burlar os mísseis inimigos, tá ligado? Para fazer com que o mísseis vá direto para o foguete, mano. Legal, bacana. Entendi agora. Entendi agora. Ah, eu demorei para apertar, mano. É isso mesmo. Muito louco, velho. Deixar um Mineiro. 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 Aqui é o seu primeiro novo veículo, Jack. Este é feito para a velocidade. E quando as chamas de pedra fossem algo um pouco mais rúgido, escolha este. Este é um desafio de corrida, Jack. Mas este esporte é chamado de corrida de combate por uma razão. Todos na pista vão ter armas, e eles não vão ter medo de... Bem-vindos, fãs de corrida, a outra turbocharger... Bem-vindos à primeira corrida da temporada! Prontos, vamos! Tem que voltar a jogada! Tem que voltar a jogada... Tem que voltar a jogada... E tem que voltar a jogada! E a ferramenta. Mas nunca... Parece difícil mesmo! É difícil, mano. Estão tantas rodas. Falei, cara. Falei, cara. Isso é para você. Falei, cara. Não! Se você não pegar os bagulhos, você não tem chance. Se não tiver um negócio para refletir os mísseis, você está na merda também, cara. A gente é uma esperta melhor. Um final. O cara está me atrasando, velho. Ah, não. Caraca, o cara me lascou, velho. Cara, isso é chato. Puta, não! Ah, mano. Que isso, velho. Eu estava em primeiro, cara. Já era. Pelo amor de Deus, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Alô! Olha! Estou se roxando aqui. Aqui está um pouco de dor. Vamos, filho! Ah, duas vezes, cara! Uh! Outro esclame! Não! Espere, Dax! Completamente neutralizado. Olha que bosta, cara. Vai daí, rapaz. Não está morrendo acaba não, mano. Última volta. Vamos pegar os nitros. Boa! É, troféu adquirido, aventureiro. Em busca do ouro. Dois troféus. Bem legal, hein, mano? Bem legal, o jogo está aprovado. Nunca tinha jogado. Eu, particularmente, gosto bastante de jogo assim, velho. Bem, bem, bem. Olha o que os ganhadores ganham. Bom, é isso aí, galera. Mais um jogo gravado aqui no canal, né? Jack X Combat Racing. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no like, comentar e compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!